Música Este episódio é patrocinado por EISO, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações E Photoshop Conference, o maior evento sobre Photoshop da América Latina Fala galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do FotoproTV Que abre o ano de 2010 desejando a todos um ano repleto de saúde, realizações e muito Photoshop Meu nome é Alexandre Kizzi e neste podcast eu vou apresentar para vocês uma dica super especial Sobre o novo mecanismo de 3D do Photoshop CS4 Esse mecanismo começa dentro do Photoshop CS3 E nessa última versão ele evolui bastante, sendo completamente reescrito pelo pessoal da engenharia Mas antes eu quero agradecer a todos que participaram do concurso FotoproTV Tivemos votos e respostas de todos os lugares do país E ao ganhador, os meus parabéns E hoje teremos mais uma pergunta E esta é a sua chance de conhecer mais sobre o aplicativo e ainda faturar alguns prêmios Fique ligado que mais a frente vou apresentar a nova pergunta e como você pode fazer para participar E sem mais demora, hoje eu vou falar um pouco sobre o novo mecanismo de 3D do Photoshop Que abre portas e oportunidades interessantes para qualquer profissional O importante é notar que para trabalhar dentro do mecanismo do Photoshop CS4 para 3D É necessário que você tenha a versão do Photoshop chamada Photoshop CS4 Extended Porque é justamente essa versão que permite que você trabalhe em cima de novas características Entre elas, motion graphics, arquitetura e construção, imagens da área médica E claro, o 3D que é o foco da nossa dica Uma vez aberto o aplicativo e a minha imagem também está disponível Eu vou entrar no menu de 3D e eu posso escolher entre várias opções diferentes A primeira opção que eu posso usar para criar um objeto 3D é essa chamada New 3D Postcard Quando eu entro dentro dessa opção, o Photoshop automaticamente converte a minha imagem em uma imagem em 3D Notem pela área de layers que um novo ícone é inserido Uma vez que esse ícone é inserido, eu posso pegar a ferramenta de rotação de 3D E uma vez ela selecionada também, eu tenho na parte superior Uma série de opções onde eu posso controlar a rotação, posicionamento Ou seja, eu posso brincar bastante em cima da minha imagem Eu também posso navegar com a imagem simplesmente clicando em cima dela e alterando Notem, eu tenho uma condição muito próxima a uma característica tridimensional E esta é somente a primeira parte do mecanismo de 3D A nossa dica realmente vai utilizar dois outros arquivos E esta é só a primeira parte da nossa dica Porque o que eu quero na verdade é criar uma forma ainda mais complexa Para isso, eu entro no menu 3D com o arquivo totalmente branco aberto Que é o que eu tenho no final Dentro do 3D eu vou escolher a opção New Shape From Layer E dentro dessa opçãozinha ele tem um submenu Onde eu posso escolher entre um cone, um cubo, um cilindro, donuts Ou seja, eu tenho uma série de características diferentes nesse momento Você pode escolher entre cada um desses gabaritos Neste caso, eu vou trabalhar em cima de uma esfera Então eu vou descer até encontrar a opção Esfera O Photoshop automaticamente coloca essa esfera disponível para mim aqui na tela Uma vez que ela está aberta, eu posso controlar as características dessa esfera Para isso, é importante que você, antes de começar o trabalho Troque o seu workspace para a opção chamada Advanced 3D Dessa forma, o Photoshop vai colocar uma tela ou todos os controles Da mesma forma que eu tenho na minha tela Dentro desses controles, eu posso controlar características de luz Posso controlar as características de posicionamento desse objeto E até mesmo o que vai incidir sobre ele Notem que eu já separei uma imagem antes Onde ela tem toda a informação de um mundo E essa imagem está colocada em branco e preto Seguindo exatamente o mesmo conceito que nós temos presente na parte de máscaras Onde a área branca revela e a área preta vai acabar escondendo as informações Portanto, se eu volto para o meu mundo E eu entro nessa parte chamada opacidade Do lado direito, eu tenho uma opção chamada Load Tester Onde eu posso carregar uma textura Essa textura, uma vez carregada dentro do aplicativo E notem, eu escolhi exatamente aquela informação que eu apresentei para vocês anteriormente Ela automaticamente vai fazer o que? Vai ser moldada como uma máscara dentro do meu arquivo Dessa forma eu consigo fazer com que essa esfera vire um mundo E eu tenho ainda a possibilidade de determinar se eu quero visualizar os dois lados ou não dessa área Simplesmente clicando nessa opção chamada Two-Sided Quando eu clico nela e desligo, eu estou vendo só a face frontal do meu círculo E essa face, pode ver, é muito simples e bastante interativa Quando eu quero ver a face frontal e também a parte de trás Eu simplesmente clico no Two-Sided e coloco essa informação Nós podemos ainda trocar a cor do nosso objeto Para isso eu vou entrar na opção Self Illumination Clico uma vez em cima dela, o Color Picker é aberto Com ele aberto você pode escolher a cor Basta clicar em qualquer uma dessas referências E automaticamente o que a gente vê por trás é a imagem sendo alterada Clico em OK, coloquei o mundo vermelho Até para lembrar um pouco sobre o aquecimento global Ou seja, a FotoproTV também é cultura E uma vez que ele está aberto, eu quero colocar um pouco mais de efeitos Entre eles, eu vou escolher a opçãozinha de Drop Shadow Abro a caixa de Drop Shadow Ela é aberta dentro da minha tela E eu vou começar a fazer a movimentação da sombra E aqui vem uma segunda parte da dica Eu posso colocar a distância, o Sprint, Size Ou seja, eu posso controlar todas as propriedades dela Agora uma coisa que pouca gente sabe É que uma vez que você clica dentro da imagem e arrasta Você também está fazendo o posicionamento dessa sombra Então não é necessário trabalhar somente com os comandos Você também pode fazer o processo arrastando diretamente a sombra Clico em OK e notem o seguinte Se eu pego ainda a ferramenta de 3D e começo a girar Em tempo real eu tenho a informação da sombra sendo alterada E por sua vez a imagem sendo rotacionada Isso mostra o quanto o Photoshop está integrado com esse novo mecanismo de 3D E aproveitando Quero lembrar que o Photoshop Conference 2010 acontece este ano Entre os dias 12, 13 e 14 de abril em São Paulo E está cheio de novidades Entre elas, teremos vários tutoriais apresentando os novos recursos do 3D do Photoshop CS4 Sua interatividade com outros softwares como Modo, Lightwave e muito mais Portanto, conheça toda a programação do Photoshop Conference 2010 Pelo site www.photoshopconference.com.br E aproveite para se inscrever o quanto antes Pois além de garantir a sua vaga Vai também ganhar um desconto especial São mais de 50 tutoriais espalhados em 3 salas e estúdios ao vivo Você vai ver e aprender comigo e mais 20 profissionais No maior evento de Photoshop da América Latina Comece a se programar desde já para 3 dias de muito Photoshop Nesta segunda dica do FotoproTV Eu separei um conteúdo que vai trabalhar com warp e elemento vetorial Você pode até pensar que warp e elemento vetorial não combinam Porque uma vez que você importa um vetor para dentro do Photoshop O que acontece? Você pode aplicar o scale, transform Alguns tipos de distorção, mas não warp diretamente E é aí que você se engana Se você usar uma pequena dica a mais Que é o que eu vou apresentar hoje O warp vai funcionar plenamente em qualquer vetor O primeiro passo é estar com a imagem aberta dentro do Photoshop Em seguida, pelo menu File Eu vou usar o comando Place para importar o elemento vetorial Uma caixa de diálogo é aberta E nela você pode escolher o arquivo Neste caso, estou usando um arquivo do Fotopro Faço a redução dele Clico em OK E você vai perceber que dentro do layer do FotoproTV agora Eu tenho justamente um ícone novo Que é justamente a indicação de um Smart Object Esse quadradinho que você vê Indica que nós temos um elemento diferente Indiferente